Música Estamos aqui no Al Mawal, mais uma noite árabe Todas as sextas e sábados, a partir de 21 horas Temos um buffet delicioso, bem gostoso Venha curtir nossa culinária tradicional, típica árabe aqui no Al Mawal Aclimação Rua Bueno de Andrade 517 Telefone 964-1122-60 Vocês que não tem tempo para sair de noite, vem durante a semana Al Mawal aqui está aberto de segunda a sábado, 11h30 até 4h30 Bem-vindos no almoço ou no jantar Estamos aqui esperando vocês com muito amor Aqui o lugar ideal para você divertir e saborear comida gostosa Música Música